Fechada a programação para as aulas práticas, nós repassaremos para vocês, tá certo? Mas eu vou só revisar aqui, para que vocês possam ficar cientes. Ó, cronograma. O curso de técnico em eletrotécnica presencial, né? Que ele está, nesse primeiro momento, de forma remota, online. É, cursou a, no caso, estão na unidade, na disciplina de comunicação oral e escrita, que teve início, vai ter início agora dia 22 do 2, de 2021, e irá finalizar no dia 12 de março. Técnica eletromecânica, começará a adentrar, de fato, na disciplina que faz parte da grade curricular, que é fundamentos mecânicos, a partir do dia 22 do 2, ou seja, segunda-feira. E vai até dia 11 de maio. O curso de técnico em eletrotécnica. Vai começar segunda-feira, a disciplina de comunicação oral e escrita, e irá cursar essa disciplina até o dia 12 de março. Técnico em manutenção automotiva. Também irá começar com a disciplina de comunicação aplicada, né? Para a área da automotiva, a partir de segunda-feira, dia 22, e vai cursar essa disciplina até o dia 12 de março. Certo? Assim que as datas das aulas presenciais, o calendário, for concluído, nós iremos divulgar para vocês. Tá certo? Fiquem com o professor Alexandre, nesse momento em ambientação, e eu, Glaucia, estamos aqui também para esclarecer mais algumas dúvidas. Obrigada, Alexandre. 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 Obrigada, Claudio. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Alexandre. Legenda Adriana Zanotto 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 Desculpa te interromper Eu coloquei aqui no chat Para todos colocarem o nome completo Esqueci, gente O nome completo e o curso Ao lado, tá bom? Para a gente poder registrar a frequência de vocês Nesse momento aqui, tá bom? Obrigada 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 Alexandre Deixa eu aproveitar já O gancho aí A gente já está providenciando Tá certo? Então, por enquanto Vocês têm acesso A virtual E assim que a gente tiver As impressas Aí a gente já Entra em contato com vocês Tá bom? Obrigada 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 Legenda Adriana Zanotto 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 do próprio crescimento, mas do crescimento da sua companhia, da sua consciência, da sua família. Preparem-se, encham-se de sabedoria, façam pacto com o tempo e usem-no a seu favor. Vocês só estão aqui hoje porque merecem, então, vão em frente, sorriso no rosto e firmeza nas decisões, deixem sua marca. Você quer um milagre? Seja um milagre. Bom evento a todos. Que mensagem, hein, professor Alexandre? Fantástica. Bem motivacional para todos os momentos de nossa vida. Legenda Adriana Zanotto Perfeito. Perfeito. Pessoal, só lembrando mais uma vez, né, eu tô colocando aí no bate-papo o linkzinho do Google Forms para vocês. A nossa frequência...